E aí pessoal do Youtube, aqui é o J-Turbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Nesse vídeo vamos abrir aqui essas duas miniaturas surpresas de Dragon Ball Super Da coleção aqui, Dragon Ball Super Collectable Figury 02 Lançado aqui pela Bandai Essa coleção aqui consiste em 10 tipos diferentes de figuras Como vocês podem ver aqui atrás, né? O Goku Vegeta Super Saiyajin Vegeta Super Saiyajin Blue Vegeta Super Saiyajin Goku Super Saiyajin God O Mirai Trunks Super Saiyajin O Whis O Hit O Zamasu E o Gotenks Esse aqui para vocês Bem legal aqui essa coleção Eu gostaria de tirar o Vegito Super Saiyajin Blue O Trunks Ou o Goku aqui Super Saiyajin God Então vamos abrir aqui e ver o que a gente consegue tirar Aqui os dois pacotes Então vamos lá Esse aqui tem algum abre fácil Ok Consegui abrir aqui o primeiro E tiramos aqui Um Vegito Super Saiyajin Aqui vem a base Bem legal aqui Então aqui está A nossa primeira figura Que é o Vegito Super Saiyajin Cura muito bem feita A direita de passagem Muito legal E os detalhes Vou aproximar mais para vocês aqui Muito legal mesmo Deixa eu colocar ele aqui Vamos aqui Abrir a base Vamos lá Ok Tirar aqui Aqui a base Vocês podem ver aqui A patente aqui Da base Deixa eu só limpar aqui Isso Patente Não dá para ver muito né Porque é transparente A câmera não gosta de focar muito aqui Aqui está patente na base Você encaixa aqui E encaixa aqui na figura Ok Encaixa aqui de novo Isso Pronto Aqui nosso Vegito Super Saiyajin Colocado na base Muito legal hein Muito bonita essa figura hein Detalhes aqui da mão Da luva Uma figura tão pequenininha né Que deve ter o que? Uns 3 centímetros Mais ou menos É bem detalhada Então vamos deixar ele aqui Vamos abrir aqui o segundo Torcer para não tirar repetido né Que vai que a gente consegue A gente tem um azar né Espero que não Deixa eu ver aqui Já consegui abrir aqui Mais ou menos Vamos ver Não A gente tirou aqui Um Goku Não sei se é o Goku normal Ou o Goku Super Saiyajin aqui God Tiramos o Goku Super Saiyajin God Um que eu queria tirar Foga a câmera Melhora nele aqui Conseguimos tirar aqui O Goku Super Saiyajin God Uma das 3 figuras Que eu queria Que eu não tinha uma versão dele Na minha coleção né Bem legal aqui Tiramos outras figuras bem legais Se não foram repetidas Ainda bem né Que eu pedi de tirar Alguma figura repetida Nessa coleção É gigante né Você não sabe o que vai vir Bem legal aqui Os detalhes dos olhos Do Goku Muito legal mesmo Vamos pegar aqui A base dele Vamos colocar ele também Aqui na base Vamos encaixar aqui O Goku na base Opa Pode não Encaixar o Goku aqui E encaixar o Goku aqui Na sua base E aqui está Nossa segunda figura O Goku Super Saiyajin God Aqui na sua base Coleção bem legal Eu vou tentar conseguir os outros Se eu conseguir Eu trago aqui pro canal Porque eu curti Comprei aqui pra fazer um teste Pra ver os detalhes Das figuras E gostei Elas são bem detalhadas Muito bem feitas Eu paguei em cada pacotinho 20 reais Então pra uma figura oficial Eu acho que não foi muito pesado E vai pra minha coleção De Dragon Ball Duas figuras lindas Diga de passagem Que legal mesmo Vegeta Super Saiyajin E o Goku Super Saiyajin God Muito legal mesmo Então é isso pessoal Esse foi Mais um vídeo aqui de unboxing Dessa vez foi aqui Da coleção Dragon Ball Super Coletable Figure 2 São miniaturas surpresas De Dragon Ball Super Tiramos aqui O Vegeta Super Saiyajin E o Goku Super Saiyajin God Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima